Estamos no ar e ao vivo com os Donos da Bola, seja muito bem-vindo nesta quarta-feira. Quarta-feira com tempo esquisito, não é? Não sabe se chove, não sabe se molha, se fica calor, se fica abafado, se faz frio. Mas nós vamos por aqui porque nós, Donos da Bola, não tem tempo ruim, minha gente. Uma boa tarde pra você que nos assiste e pra ele também, pro meu parceiro, Antônio Carmo, tudo bem? Você está de primavera, afinal de contas, estamos vivendo uma primavera invernística. O dia de hoje, a palavra de hoje pra definir esse tempo é chechelento. O diazinho. Mas tá bom, gente. Vamos melhorar um pouco, né? Vamos pra festa. Vamos melhorar um pouco aqui com as notícias do esporte, lembrando sempre que você pode participar ao vivo aqui, através do nosso Facebook, mandar um alô especial aqui pro Álvaro Luiz Pereira, já nos assistindo. Ele é lá de Joinville. Ah, é? O Álvaro é parente do Paulo Roberto de Paula, é lá de Joinville, Andressa. Ele nos assiste sempre que pode lá. Que coisa linda. O Emerson Camargo de Quiririm também nos assistindo, o Márcio Vinícius Kotoski, acreditando na vitória da Águia do Vale. E o Elisiel Duarte Silva, eles já estão aqui nos acompanhando, também mandando a sua opinião através do Facebook. Seguinte, vamos começar falando do paulista de vôlei masculino. Depois de ter conquistado a primeira vitória na competição, o São José Vôlei treina forte pra enfrentar o Itapetininga, adversário direto na briga por melhores posições na tabela. O vôlei São José vinha de uma sequência de bons jogos, mas sem conquistas. Até que a primeira vitória chegou no campeonato paulista. Foi na última sexta-feira contra o São Judas São Bernardo por 3 a 1. Vitória é muito importante, a gente precisava pra poder dar uma consolidada no trabalho e também ganhar um pouco de tranquilidade pra trabalhar durante a semana. É sempre importante, pós-vitória, a gente sempre ter uma semana mais tranquila, mais divertida de trabalho, isso é importante pra poder ganhar confiança. O oposto Gregory e o ponteiro Rodrigo, os maiores pontuadores da última rodada, fizeram a diferença na conquista. Vôlei nada adianta se apresentar um jogo bom e não sair com a vitória. Você sempre tem que querer essa vitória, a gente sempre quis, só que não tava conseguindo. Escapava uma dali, uma daqui. E contra o São Judas, acho que a gente imprimiu um ritmo muito bom de saque e contra-ataque, conseguimos sair com essa vitória aí. Tô feliz com a minha performance, porém, a gente tem que buscar que a equipe, todo mundo esteja bem. Se todo mundo, cada indivíduo estiver bem fisicamente ou tecnicamente der o seu melhor, a gente ganha. Vai enfrentar o Itapetininga e esse jogo é importante pra conquistar o quinto lugar da competição. A grande chave desse jogo, acho que é a componente emocional, que em termos de classificação, é um jogo extremamente importante pras duas equipes. Então, o espírito de uma final, né? A gente já antecipa aí, é um jogo bastante, bastante tenso pras duas equipes, acredito eu. O Itapetininga vem apresentando um ritmo muito bom de bloqueio, né? Acho que de todos os fundamentos deles, o bloqueio aí é o mais complicado. Então, pra gente, tem que quebrar esse ritmo, não dar ritmo no bloqueio pra eles, mas não tenho dúvida que vai ser um jogo bem competitivo, pelo fato dos dois tá brigando pela quarta colocação, quinta colocação ali, né? Para o jogo contra o Itapetininga, o elenco está completo, uma vantagem para a equipe joseense. Ele é incompleto, é, por enquanto, até agora, nós não tivemos algumas baixas. A gente recupera melhor um ou outro ali, mas o time tá bem, tá todo mundo aí disponível. Boa sorte, então, ao São José. O jogo é no final de semana, Antônio Carmo. Aí a gente tá na primeira fase, fase de classificação, todos os times passam aí pro próximo, mas é importante ficar bem posicionado. É uma fase de classificação e treinamento, né? Sim. Eu até comentava erroneamente aqui, Andressa, no começo do campeonato, que os dois primeiros colocados já passavam direto. Não, como... Você tá usando umas palavras, assim, bonitas hoje, poéticas, né? Deixa no dia mais, mais, mais legal. Tá inspirado, o Filt deixa inspirado. Mas errou, eu poniamente você, sim. Então, é o seguinte, os oito times que estão jogando aí, eles vão se classificar e daí o primeiro joga contra o oitavo, hoje o primeiro é o Taubaté. Sim. Aí, pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, Campinas ganhou do SESI, veja você como o Campinas tá se intrometendo aí, né? Ganhou do SESI, tá em segundo lugar, o SESI tá em terceiro e o São José briga realmente pra se ficar em quarto, Andressa, ele pega o quinto colocado com aquela vantagem de fazer o primeiro jogo fora e o outro em casa. É, isso é bom. Então, tem que trabalhar nesse sentido aí. Vendo aí o pessoal do São José, mandar um abraço pro Anderson Júnior, que é o líbero do time. Anderson Júnior, cujo pai chama-se? Júnior. Não, Anderson. Júnior é o filho. Não, Anderson Júnior. Pô, dei, falei tudo certinho. Anderson Júnior. A gente estuda, fala, tá enrolando tudo. Tá enrolando tudo. Eu encontrei com ele e com a esposa, a mãe do Anderson Júnior, que eu, desculpa, não sei o nome, mas estão sempre nos acompanhando e sua fã. É, coisa linda. Um beijo para o Anderson e para o Anderson Júnior que faça um belíssimo jogo pro papai ficar orgulhoso, né? Vamos colocar na tela aí os jogos do São José. Restam apenas dois, duas partidas, Antônio Carme, pra que esse primeiro turno acabe. Tapetininga e São José no sábado, 18 horas, fora de casa e depois o São José encerra essa fase classificatória contra o vôlei ribeirão. Aquilo que a gente falou, André, a tabela pro São José foi assim, ó, vou arrebentar com vocês. Botou logo de cara contra os três melhores que estão ali, Talbaté, Campinas e Sese, né? A derrota que não devia ter ocorrido foi pro Atibaia em casa, quando o time ganhava por dois a um e permitiu uma virada que não estava nos planos. E agora o São José vai enfrentar o Itapetininga e o vôlei ribeirão que estão ali teste a teste com ele. E aí, mas agora, André, você equilibrou, né? Você viu que ele já ganhou um jogo fora e tal e agora equilibrou. Há uma diferença, todo mundo sabe que os três principais times são os três primeiros colocados, dali, vamos dizer assim, um dos dois, a fase do segundo ao terceiro, um dos dois fará a final contra o Talbaté. Vamos considerar que o Talbaté não vai deixar escapar essa oportunidade. E aí fica essa briga ali, agora o São José já enfrenta equipes que têm um potencial mais parecido com o dele. Já dá pra pensar em vitórias, como conseguiu essa daí. Agora, batalhar por duas vitórias, André, pra fechar essa fase do campeonato numa situação, quem sabe, até brigando pelo quarto lugar. Você falou de Talbaté, vamos colocar na tela aí, o Talbaté venceu o último jogo daí da que ele disputou contra o vôlei Ribeirão, três setes a zero, agora enfrenta o Campinas, a briga aí pela primeira posição, Antônio. Agora vem o triangular aí, aqueles que a gente tava comentando, pega o Campinas fora de casa, o Campinas se vencer pula pra primeiro, porque ele tá, né, coladinho com o Talbaté e depois pega o César, o jogo do César até foi antecipado num dia, mas tá tranquilo. Na classificação a gente vê ali, ó, Campinas e São José e Talbaté na ponta, quer dizer, é o jogo que vai definir o primeiro colocado. O Campinas É um jogo importantíssimo pro Talbaté e pro Campinas também, né? É bom terminar em primeiro, André, inclusive pro Talbaté que tem o melhor time, lógico que não tá com todo mundo aí, todo mundo sabe, o pessoal vai jogar a Copa do Mundo no Japão agora em outubro, né? Então técnico, jogadores, mas é muito importante fechar em primeiro lugar, mas vai ter pedreiro agora, agora serão dois jogos bem mais complicados. Jogão pra você de vôlei, tanto do São José quanto do Talbaté. E ó, daqui a pouquinho a gente traz a preparação da criançada pra super corrida do circuitinho Banho de Saúde e as informações da corrida Capitão Mafuz, vou botar o Carmo pra correr. A gente volta já.